Molda o meu ser, meu pai Se existe algum mal em mim Tira o meu cativeiro Porque eu não posso fazer isto por mim Pusse em mim teu coração Eu já não quero ser igual O velho homem já me fez tanto mal Restaura a minha vida Restaura a minha sorte Nesse meu braço forte Sentir o teu amor de paz Olha bem aqui dentro Sonda os meus pensamentos É mais do que momento Eu não te esquecerei jamais Molda o meu ser, meu pai Se existe algum mal em mim Tira o meu cativeiro Porque eu não posso fazer isto por mim Pusse em mim teu coração Eu já não quero ser igual Eu já não quero ser igual O velho homem já me fez tanto mal Restaura a minha vida Restaura a minha vida Restaura a minha vida Restaura a minha sorte Nesse teu braço forte Sentir o teu amor de paz Olha bem aqui dentro Olha bem aqui dentro Olha assim Sonda os meus pensamentos Olha assim Sonda os meus pensamentos É mais do que momento Eu não te esquecerei jamais Restaura a minha vida 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 Restaura a minha sorte Nesse teu braço forte Nesse teu braço forte Sentir o teu amor de paz Olha bem aqui dentro Sonda os meus pensamentos É mais do que momento Eu não esqueci